O que você trouxe? Prova da fase secreta. É o que você quer, não é? Você tem vídeo ou a tela congelada? Não, mas eu sei quem tem. Sabe o que eu faço com pessoas que me fazem perder tempo? Uau, tá agitadinha, hein? Você é tudo isso mesmo ou só deu sorte com seu avatar? A gente podia sair junto. Eu não tô muito afim de conhecer o porão da sua mãe, mas eu agradeço. Engraçadinha. Esse é o mapa com a localização do esconderijo. Eu não sei como vai fazer, mas se entrar, o vídeo 56 é o que te interessa. Só uma pergunta. O que tem de tão especial nesse vídeo, afinal? O especial é que eu executo pessoas que fazem perguntas demais. Ah, tá legal. Entendi. Nossa, gata, você é braba, hein? Mas me fala, isso tudo é item ou só experiência? Perguntou demais.